Foram feitos por pescadores e ribeirinhos do rio Araguaia. O povo fica colocando esse chip aí de rastrear, ó. Tá acabando com as Piraíbas aqui do Araguaia. Em comum entre os peixes, as marcas para aplicação de um rádio transmissor. Pelo jeito é do projeto Piraíba, ó. Morta, tá com costuradinha aqui. Nós vamos ver o tag aqui agora também. Os peixes são da espécie Piraíba, também conhecidos como filhote ou piratinga. São típicos das bacias do Araguaia e Amazônica. Podem chegar a 2,5 metros e pesar até 300 quilos. O maior peixe de couro de água doce do Brasil. Em Goiás, a pesca para o consumo é proibida. E é a espécie mais cobiçada pelos pescadores esportivos. Apesar disso, ainda é um peixe de hábitos pouco conhecidos pelos pesquisadores. As áreas críticas ao ciclo de vida. E não é fácil responder todas essas questões. E para isso, então, a gente utiliza esse pool de técnicas para entender os movimentos, as áreas críticas ao ciclo de vida, a época de reprodução, por exemplo. Essas informações todas são extremamente relevantes e importantes para a conservação e o manejo da espécie. Sem essas informações, nós não podemos estabelecer quais áreas serão protegidas, quais períodos a espécie será protegida em função do período reprodutivo. Então, essas informações são extremamente relevantes. O Instituto Piraíba foi criado em 2021 para saber mais sobre a espécie. Uma das formas de monitoramento é instalar um radiotransmissor no peixe. Nós utilizamos tecnologia de ponta. É um transmissor que emite um sinal a cada três segundos durante três anos. Só que esse transmissor é implantado no peixe via cirurgia. Os equipamentos começaram a ser instalados no fim do ano passado. 22 peixes foram capturados e passaram pelo procedimento. Pelo menos dois foram encontrados mortos dias depois no rio Araguaia. Ainda não se sabe o que causou a morte dos animais. A pesquisadora explica que a técnica é segura. Leva menos de quatro minutos e já é feita no Brasil há pelo menos duas décadas. Mas complicações podem acontecer. A mortalidade no manuseio de peixes, seja pela captura, pelo transporte, pela marcação, ela pode acontecer e ela é documentada. Projetos de pesquisa em que não há marcação eletrônica também pode haver mortalidade. Na pesca esportiva também pode haver mortalidade. A mortalidade é um efeito indesejado, mas ela é um efeito que pode ocorrer quando se está manuseando, transportando animais vivos. O diretor do instituto diz que o projeto tem todas as autorizações para pesquisa e que os procedimentos estão sendo reavaliados. A gente só consegue conservar aquilo que a gente conhece. Então a gente precisa conhecer da espécie, a gente precisa conhecer do rio, os hábitos, os locais de reprodução, para a gente poder preservar, para a gente poder até mesmo levar para o poder público aqueles locais que são os locais de desova, que são os locais que precisam de mais atenção do poder público da fiscalização, nos períodos mais críticos, que é que o peixe está desovando, que o peixe está se reproduzindo ou que está migrando, para a gente poder conseguir realmente preservar o Araguaia e o meio ambiente como um todo.